É isso aí rapaziada Agora que você já pegou o ritmo aí Vamos treinar aquela soltadinha lá, beleza? Fazendo um acorde de sol maior aí, ó Beleza? Fazer em 4x4 Então a primeira batida Isso aqui foi a primeira batida e a segunda, certo? Novamente a primeira batida e a segunda junto Em uma nota só Sem soltar o dedo aqui por enquanto, ó lá Mais uma vez Agora a soltadinha aqui Você vai soltar na quinta Na quinta casa você vai soltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Novamente, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fazer rápido, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Beleza? De novo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Na segunda batida A mesma coisa 1, 2, 3, soltou 1, 2, 3, de novo 1, 2, 3, 1, 2, 3 Vai ficar repetindo isso aí, ó 1, 2, 3 1, 2, 3 Vai soltando aqui, ó E na primeira batida e na quinta, hein? Ó lá, novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aí você vai juntar agora tudo, hein? Tem gente que já entra batendo as duas logo no começo aqui, assim, ó Também pode, ó Essa abafadinha aqui, ó Tem que dar essa abafadinha aí, ó Pra treinar, beleza? É isso aí Espero que tenha te ajudado aí Falou, um abraço Tchau 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 Obrigado.